As ruas da cidade, aquele velho mar, as árvores farfalhando com o vento. Esse movimento que me faz querer ficar pra sempre aqui. Os carros na avenida, o sal daquele mar. O cheiro do jampo na calçada, me faz querer voltar. Já andei por tantos mares que sei que aqui é onde mora o meu lugar. Ah, vou me instalar. E as luzes da praia eu vou cantar, decorar todo o caminho. Pra que quando o mar decida me engolir, eu saiba voltar. Em meu caminho encontrar. Pra que quando o mar decida me engolir, eu saiba voltar. Tchau.